Vento gelado batendo em meu rosto Me diz que é agosto, floradas do IP Diz que eu me esqueça de todos os aperto Que eu vá pra Barretos na festa do peão Eu sinto aquele abraço me aquecendo o coração Abraço de Barretos traz no inverno outro verão Antigamente nem em sonho existia Tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco sinueiros Pra trazer os pantaneiros no rodeio da boiada Mas hoje em dia tudo é muito diferente O progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia Que entre outros fui peão de boiadeiro Por este chão brasileiro os heróis da epopeia Tenho saudade de rever nas currutelas As mocinhas na janela acenando uma flor Por tudo isto eu lamento e confesso Que a marcha do progresso é a minha grande dor E cada chamanta que eu vejo carregada Transportando uma boiada Já me aperta o coração E quando olho minha traia pendurada De tristeza atorrizada Pra não chorar de paixão O meu cavalo relinchando passo afora Certamente também chora Na mais triste solidão Meu par de esfora Meu chapéu de aba larga Uma brua cá de carga O berrante e o facão O velho basto O meu laço de mateiro O polaco e o cargueiro O meu lenço e o xibã Ainda resta A goiaca sem dinheiro Desse pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Sou apenas um caipira Que o tema que me inspira É a fibra de pião Quase chorando Embuído nesta mágoa Rabisquei estas palavras E saiu esta canção Canção que fala Da saudade das pousadas Que já fiz com a peonada Junto ao forro de um galpão Saudade louca De ouvir um som manhoso De um berrante preguiçoso Nos confis Do meu sertão Ou ser esta canção Que já fiz com a peonada Eu ser com a peonada Que já fiz com a peonada É a fibra de um som manhoso Eu ser com a peonada Eu ser com a peonada Eu ser com a peonada Abertura Contratei a ventania Que vai pra banda do oeste Eu mandei notícias minha Pra um amor que me conhece O vento foi e voltou Resposta não me aparece Não sei se ainda me ama Ou se talvez já me esquece Cada vez que eu lembro nela O meu coração padece Pego na viola de pinho Com panguesa me aborrece O peito geme e soluça A minha voz enroquece É bem triste a gente amar Alguém que não reconhece Aqui no bairro onde eu moro Todas as vezes quando amanhece O cantar dos passarinhos É como o hino celeste Nem vai lembrar o passado Aguardo meus olhos desce Minha vida é como a folha Que caindo se apodrece Conforme o tempo se passa Meu cabelo se enganquece Amando meu sofrimento É que a sorte oferece Em grata eu vou me ausentar Da minha vida terrestre Vou de um veradeiro adeiro E vai me dar uma prece 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 A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Um show de culinária na queima do alho, a violeira José Abrão, concurso de bergante, o gatilho dos independentes, tudo isso aqui, no Viola Minha Viola, segura! A CIDADE NOVA A gente tem que tocar com o coração, com a alma, botar sentimento, buscar fundo. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Essa foi a finalidade da Viola Me refugiei ali na fazenda, meu posto de venda ficou sem acesso. Enviei mensagens dizendo à família que um rádio de filha é meu universo. Tião Carreio e o Pardinho recebeu coroação, patenteiro e do pagode com uma viola na mão, essa estrela potencial rainha da geração. Aí, e Vasconcelo com a música Paixão Nacional. Nós pensamos, nossa intenção é continuar a viola viva aqui no Berquim Barretos. Inclusive, tem uma intenção de fazer uma casa do violino, dos violinos que vêm de fora para a Bahia, nós já colhemos durante a festa do piano. A festa se retizou, o progresso comandou, a grande transformação. Hoje tem novos heróis, são chamados de calvois, o que antes foi pião. Ele veio de Colorado, no Paraná, mudou-se para Rondônia e toca viola desde os 13 anos de idade. Ganhou vários festivais no norte e neste ano, pontou num cavalo, jogou a viola na garupa e veio para Barretos. Na verdade, ele veio com um parceiro, o Zé Luiz, que parece que não gostou da festa e foi embora. Mas acho que na verdade as moças não gostaram dele, né? Bom, mas nós vamos curtir a voz bonita e toda a arte de Edimauro Lima. E aí 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 Sapatinha rapaziada pra pôr e a levantar Quero ver os fatiros cada um no seu lugar Trave dançar o catirá, viajamos no chão preto Catirá os independentes da cidade de Vavir Andrade na rei do gado, rei verão preto, rei do café Nasceu em Triscoração, famoso rebelde A rei do gado, catirá, você está vendo quem é Não esqueci, ganhei torcendo, foi rei da velocidade Rei da bola é Belé que mostrou capacidade Eu falo desses três reis, todo o coração se explode O saldoso pão cadeiro que foi o rei do pagode Meus amigos de Londônia, pra vocês eu vou cantar Demócio da viola que veio a de carnal E também o tênis curto que veio de Paraná Conheço muitos rapaz Conheço muitos rapaz Pra mim tem ideia fraca, não tem dinheiro pra que vai agra Ai, 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 meu Deus do céu Ai, 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 nossa senhora Vamos terminar o recorte, força teia, vai embora Você vai ficar com Deus, nós vai com nossa senhora Tchau, 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 tchau